E aí pessoal do YouTube, e aí pessoal do canal Pedro Florencio Mais uma vez aqui na feira de animais de Itabira Vou mostrar aqui essa feira pra vocês aí, fazer a pesquisa de preço E a turma tá muito alegre, muita lama pessoal, muita chuva ontem à noite Aqui no sertão, graças a Deus, aqui em Itabira também foi muita chuva Pedir a vocês aí, que não foi inscrito aí no canal Pedro Florencio aí pessoal, se inscreva Já foi inscrito aí, fortaleça aí, deixe seu joinha Curta aí pessoal, na rede social, compartilhe Ajuda o canal Pedro Florencio aí pessoal, beleza? Tudo de graça aí, pra se inscrever, deixar o joinha, compartilhar, tudo de graça Vou dar um forte abraço pro meu amigo Wilson do canal Feiras e Eventos Minha amiga Margarida, do canal Dicas a Margarida Mandar um forte abraço também pra Gigi Gomes Mandar um forte abraço JP, Sertão Oficial Marco Carvalho do Sertão Caçadores de Pedra, que eu acho que é loucos pro pé do canal dele lá também Sempre tá fortalecendo o canal Pedro Florencio aí Se inscreva também no canal JAPTACA, Detectoriza com Pedro Florencio E a gente vai fazer a pesquisa de peça aí pra vocês, beleza pessoal? Feira de animais de Itabira, acontece aqui todas as quarta-feiras Hoje, 14, 14 de abril 14 de abril, tô aí, 1021 Canal Pedro Florencio é assistindo mais uma feira pra vocês aí E hoje, com muita lama, viu? Machado, eu tô lá na Feira do Gado Existe aí a Feira do Gado aí, parte 1, parte 2 E a Feira de Animais aqui Forte abraço a todos, viu? Não, forte abraço a Zé Fernando, Caliri Forte abraço, meu amigo Quem tá assistindo aí também Vamos seguindo aí E a gente vai chegando por aqui, pessoal Vamos fazer a pesquisa aqui logo Logo de cara, eu vim dei de cara aqui, ó Com ele aqui, ó Famoso aí, Zé Buchada Ele já tá aqui, ó Tava ali Ele acabou de chegar aí, meu amigo, aí, ó Zé Buchada, rapaz Grande figura aí, aqui, Itabira, aí, ó Sua criação aí, ó Olha aí, ó Meu amigo Zé Buchada Eita, bota o correio Pega o bode aí, pega o bode Ó, o bode correu ali Pegar, ó Meu amigo Zé Buchada Tá bom mesmo Tudo bom, meu amigo? Muita chuva E muita chuva, graças a Deus Graças a Deus, né? É, velho Tudo bom, velho Olha aí, sua criação Qual o preço da sua criação, Zé? Nossa criação, seu cibirinho, cheio todo Oitocentos nos quatro É cinco Oitocentos nas cinco Olha aí, ó Oitocentos quanto aí, pessoal? Nas cinco, ó Criação boa, viu? Criação gorda aí, ó Meu amigo Zé Buchada Grande figura aqui, Itabira, viu? Olha aí, ó Oitocentos aí, nas cinco criação aí, viu? Olha aí, criação primeira aí Meu amigo Zé Buchada Forte abraço, viu? Você também Forte abraço E a gente vai Vai seguindo aí, pessoal Tem esse bordão Eita bordão bonito aqui, viu? Bordão bonito aí, ó Olha aí É bonito, viu? Qual o preço do bordão desse, gente? Tudo bom? Qual o preço do bordão desse? Quinhentos? Esse bordão bonito, olha pessoal Quinhentos quanto um bordão desse aí, ó Quinhentos reais Bordão muito bonito, viu? Criação aqui, ó Gorda Criação gorda Bom dia, meu amigo, tudo bom? Qual o preço da sua criação? Qual o preço dela? R$1.200 R$1.200? Olha, R$1.200 aí Criação gorda aí E aí, Renato Olha, estamos aqui com a criação aí do meu amigo, Renato Aí, ó Dois cabritos capados aí Cabritos gordos enrolados, viu? Ô, Renato, quantos dois cabritos tem esse? R$4.50 R$4.50? R$4.50 Olha aí, ó R$4.50 aí, ó Capadinho de novinho, né? Capadinho de novinho Agora é gordo, viu, pessoal? Gordo, é gordo Valeu, Renato Valeu, amigo Posto de abraço, viu? Igualmente, amigo Vamos seguindo aí, ó Bota primeira dita aí R$4.50 aí R$4.50 aí E aí, careca Olha a careca aqui, ó Tá bom, careca? Olha, careca Compre esse bota aí Pô, aproveita o negociamento na reléia R$4.50 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 Aí, careca botou R$3.50 R$4.50 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 Bota, não, bonita R$4.50 Bota, não, bonita R$4.50 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 Bota, não, bonita R$4.50 R$4.50 Bota, não, bonita Olha, cara Ali vai olhar as criação Olha, olha lá Olha aí, ó Olha aí, pessoal Criação da amiga aí Daniel, aí, ó Criação pra mim Esse carneto é metido, Daniel? É, não Não? Só essa criação mesmo Aqui, né? Essa criação é de Gugu De Gugu? Sim, eu já aprendi aí Cadê Gugu, pá? Sabe o preço dela? Parece que ele perdeu R$7.50 R$7.50 Criação primeira Gorda, viu? Muita churra na região Aí o pessoal se anima Oi? Oi? Você assinar aqui Então você aqui Dá isso na F4.000 Vai vender tudo já Aquela lá na F4.000 Já vendesse também Quando chovar assim O pessoal se anima, né? Pra comprar a criação, né? Não, não Primeiro 700 reais Olha aí, pessoal O bolo é do cidadão aí, ó A senhora tá pedindo Quanto neles, meu bolo? 300 reais 300 reais Olha o bolo aí 300 reais aí, pessoal E aí, meu bolo? Tá bom? Qual o preço da sua criação, velho? Eu tô até agora Quanto? Foi 350, pêle 350? É Olha aí, criação gordo É pra criar ou pra, bolo? Pra criar Pra criar Aí tá certo Você tá bem, tá? Tá bem, graças a Deus Muita chuva Muita chuva na região Valeu, viu? Ó o bodão aí Bonitão aí Ô, patrão Obrigado aí, viu? Forte abraço aí, viu? A gente vai seguindo aqui Uma criação do galego aqui E aí, galego Tá bom mesmo? Tá bom? E aí, patrão Tá bom? Olha a criação dele É a como? A 300 Olha, 300 reais aí Um piloto aqui A 300 um piloto, né? No caso Olha, criação gordo aí É daqui a 300 reais Um piloto aí Valeu, vagarinho É um vídeo agora Hoje a feira tá movimentada, hein, pessoal? Ele é bastante movimentada aí O canal Petro França Aqui na feira de Itabira Feira de Inmédia de Itabira Todas as quarta-feiras Se inscreva aí no canal, pessoal Deixa o joinha Curta e compartilha o vídeo aí Olha a criação aí De meu amiguinho aí E aí, tá bom? Criação dele aí, ó Criação primeiro aí Tá pedindo a como aqui? Sim, é a como? A 300 Olha, a 300 Escolha aí Vaquerinha desenrolada, viu? Criação Vaquerinha, obrigado, viu? Vamos seguindo aí Vamos seguindo aí Olha as bolegas Bom dia, meu amiguinho, tudo bom? Qual o preço da tua criação? Tua criação Tua criação Tua criação Tua criação Tua criação Olha, ele pede 600 aí, pessoal Nos três, ó Tua criação É três fêmeas, né? Tua criação Onde é, meu amiguinho? Que é a tua criação aqui, hein? Qual o preço? Aqui é 500 500 quantas de ovelha aqui, hein? Ó, pessoal 500 quantas de ovelha aqui, hein? E essa outra criação? A criação É 240 A 240 Olha aí Criação muito boa aí, viu? 240 reais aí Criação boa aí, ó Criação boa, obrigado, viu? E aí, Vaquerinha, tudo bom? Bom, Vaquerinha Qual o preço dessa ovelhinha parida? 500 Olha aí, ó 500 reais aí a ovelhinha parida aí, pessoal 500 contas Olha aí, viu? Olha a criação aqui, pessoal Bastante movimentada aí Olha lá, agora esse cabralinho Olha aí, a criação de um amiguinho aí, ó Dá um giro aí, ó Qual o preço desses quatro? Aqui, esses terras aqui é 70 Esse treino aqui é 180 É um borrego e do emarrão Um borrego e do emarrão aqui, ó E o bode é 160 160 o bode, né? 160 o bode É 180 a criação aqui, ó Olha aí, Vitinho Gosta e abraço, viu? Gosta e abraço toda Tô mandando a dia a folga da Engazeira O canal Pedro Valente vai seguindo aqui na feira Aqui, ó 3 de animais tabiri Todas as quartas-feiras aí Se inscreva no canal aí Olha aí, pessoal Estamos com essa criação aqui, ó Um bordão bonito aqui, ó Um bordão desse, quanto é um bode desse aqui? 450 Ó, o bordão bonito aí 450 reais, pessoal Dá um giro pra vocês verem aqui, ó Ó, o bordão é muito bonito, hein? E as cabrinhas? 500 350 240 380 380 Esse outro bode 280 280 280 Esse outro bode, né? Olha o bode bonito aí Aquele bode lá, é que raça, tu sabe dizer? Angulo Angulo Bonito ele, viu? Quer deixar teu contato ou só aqui na feira mesmo? Só na feira, né? Gente, bom, obrigado, viu? Boa sorte aí na venda aí Estamos aqui com ele aqui, rapaz Bastão, cachaça Bastão, cachaça Meu amigo aí, Bastão, aí, ó Essa zovelha aqui, tá vendo? Hum Essa zovelha aqui, ó Essa é a cheia de 250 Só 250? 250 Aham, pra zovelha da boa, dessa Olha a zovelha boa que eu vendi aqui agora, agora A zovelha tá ruim Essa daí já vendeu Essa daqui agora, a 350 Pra não voltar com ela, viu? A 350 Pra não voltar com ela Pra zovelha grande, viu? Não tem comprador, não A feira tá sendo comprador Com os compradores tá fricando pouco demais E mais aí a gente vai vendendo, né? Vai vendendo Essa daqui deu pela badó com mais ruim, viu? Não Mas é assim mesmo Isso ali acaba É Passa um remédio, a gente Aí fica no foio Vai dar pro cabiscar, né? Ovelha é boa, viu? Mas a feira tá fraca, tá Criação primeira, né? Criação é boa E eu tenho mais em casa Eu tenho mais um por causa em casa Tem uns 30 Aí tem pra vender, viu? É ovelha, é o borrego É o borrego Borrego Eu já vou trazer uma borregada massa Aí tá certo Aí é barato, não Digo logo, o de lá é caro, viu? Aí tá certo Quem quiser um borrego pra criar, eu tenho Agora Quer deixar o contato? Deixa aí o contato meu Bota aí 988753783 Fala com o baixão cachaça Fala com o baixão cachaça Quem quiser um borrego pra criar Tem lá e pra matar também, viu? Aí tá certo Tem mais uma zovelhinha desse topo aí? As zovelhas só tem um As zovelhas tem pouca As zovelhas só tem umas 6 Só tem umas 6, né? Aí os borrego tem uns 23, por aí assim Tá certo Porque o revoque não dá pra trazer tudo de uma vez, né? O revoque é pequeno Tu vende de moto aí, baixão? Vem de moto De moto Só 4 horas da manhã Aí 4 horas da manhã, quando é 5 e pouco, já tô aqui Logo no começo da feira, né? No começo da feira, pra ver se nós vende, né? É isso aí Se quiser, meu filho Baixão Forte abraço aí, viu? Forte abraço aí pra todos que estão comigo Na hora Vamos vender bicho Vamos vender bicho Aí qual o preço dessa sua criação aí, meu patrão? Essa aqui é R$370 R$370 Um piloto aí Ó, criação primeira aí R$370 aí, ó Olha É um borrego de as zovelhas, né? Olha, o carneirão aí, ó De as zovelhas R$370,00 Meu patrão, obrigado aí, viu? Vamos seguindo aqui, pessoal Deixa eu ver aí O Niquinha, ele foi ali, ó Se tiver essa criação aqui Aqui é do Niquinha Criação Primeiro aqui, ó Os carneirão aqui, ó Olha Os carneiros do amigo aí, Niquinha Acho que esse bode deve ser dele também Vê se ele aparece aqui Pra perguntar o preço Carneirão bonito, hein? Olha, o Niquinha já chegou aí, ó Feche dois carneirão aí, pessoal E esses dois bodes Vamos mostrar o outro bode chegou aqui Ué Bodeão bonito aí, viu? Olha Bodeão bonito Qual o preço desse bode? R$650,00 R$650,00 Que raça é? É o cara raro Cara raro? É Ó O chão bonito, viu? E os bodeão, Niquinha? Esse aqui é R$900,00 Esse aqui é R$1,100,00 R$900,00 R$1,100,00 R$1,100,00 E esse bodeão preto? R$400,00 R$400,00 É capado esse aqui? Isso aqui é capado Ó, não, bonito É criação de um amigo Niquinha Ó o bode aí, pessoal Primeira qualidade aí, viu? Ó Ó, não, bonito aí Deixa seu contato novamente aí Pronto, R$87,00 R$87,00 Só pelo zap, né? Só pelo zap Falar com Niquinha Niquinha, valeu, viu? Valeu, tio Pode te abraçar aí Na hora Açando Niquinha aí Topada, viu, pessoal? Ó aí, pessoal As cabritinhas, né? Ó As cabritinhas aí, ó O vaquerinho É a como, vaquerinho? É o quê? O preço, qual o preço? É a R$120,00 A R$120,00, hein? Ó, R$120,00 aí Olha aí Essa é a tua criação aqui É a como? A R$200,00 A R$200,00 Seis novia Ó, R$200,00 aí Obrigado aí, viu? É, viu? R$200,00 Ó, agora é bonito, viu? Olha aí Qual o preço dele, gente, bom? Eu pedi R$700,00 R$700,00 Ó, R$700,00, pessoal Os dois aqui Olha aí E esse outro aqui? Eu pedi R$300,00 R$300,00 R$300,00, pessoal? Já parei lá R$700,00 Gente de burriga bonita, viu? R$300,00, R$300,00 Valeu aí, viu, gente, bom? Obrigado, viu? E ação primeiro Qual o preço desse correio, Galinho? Tudo bom? Qual o preço? R$300,00 R$200,00 R$200,00 Ó, pessoal R$200,00 R$200,00 aí, ó Obrigado aí, viu, Galinho? A gente vai seguindo aqui, pessoal A feira de Itabira A feira de Itabira aqui Todas as quarta-feiras Se inscreva, curta e compartilha o vídeo aí Olha aí, pessoal Uma curinha aí, ó Essa curinha como é, esse pequeno? R$150,00 R$150,00, né? E esse maior? R$300,00 R$150,00, pessoal? Os menores aí, ó R$300,00 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 E esse que tá solto aqui, é teu, Nenhi? Então, que tá solto aqui, de quem é? Aqui? É o começo aqui, Nenhi? R$130,00 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 É o R$130,00 R$130,00, pessoal É o R$130,00 R$130,00 É o R$130,00 Essa aqui é a como? É meu É quanto? R$350,00 R$350,00 Olha, pessoal R$350,00 R$350,00 R$450,00 R$350,00 aqui a minha amiga. a casa está aqui. E o meio escov aguinho. Ei, cadê o aluno? Sempre que na média 2 ou 3 oquiles. Amo seguinte. Olha galera, qual o preço? R$550 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 aí É uma fêmea ou macho? É um macho Valeu, obrigado viu R$550 Mais porco aqui, mas está amarrado Pode ser que já tenha comprado aqui Uns porco que é um grande ali também R$770 R$550 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 Primeiro Olha Mais porco aqui pessoal Porco pronto aí para o abato aí Olha Porco aqui primeiro aí Uns porquinhos já prontos aí para o abato aí Olha Está contando ali Deixa ele Terminar de negociar mais o rapaz ali Nós vizemos lá Quanto isso aí Quanto é isso aí pessoal Lá na Bélgica Acho que ele falou que hoje ele está aqui na feira Olha 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 R$12 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 É isso aí pessoal A gente está finalizando mais um vídeo aí para vocês aí Espero que gostem Se gostou deixe seu joinha Curta Curta e compartilhe o vídeo aí Está me fortalecendo aí Antes de encerrar aqui Deixa eu ver Meu amigo Vera Meu amigo é Verado Olha o Verado aí ó E esse bordão E aí papatão tudo bom? Olha o bordão Quanto é um bordão desse velho? R$350 R$350 Um bordão bonito aí ó R$350 Olha o Vera Chegaram agora ou faz sempre já? Faz sempre Cheguei Faz sempre né? Olha aí pessoal É isso aí Encerrando mais um vídeo para vocês aí Mandar um forte abraço Toda a família do Bernardino Toda a turma lá na Caatingueira Mano Pedro e Florencio na feira de animais tabira Feira de animais tabira todas as quarta-feiras Toda a turma